Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham tido uma linda noite de Réveillon passando aqui para agradecer a cada um de vocês pelo apoio, pela companhia, pela atenção, pelo carinho comigo durante todo o ano de 2022, que esse ano que se inicia hoje, nessa manhã de domingo, primeiro dia do ano de 2023 você possa ter as suas energias renovadas para estar começando aí esse ano com tudo que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos e que nada lhe falte que você tenha boas companhias, que te incentive aquele projeto que você tanto sonhou que nunca saiu do papel esse é o momento, não desista, Deus é contigo que esse ano seja um ano de otimismo, de alegria para todos nós dificuldades, obstáculos, com certeza também surgirão mas que possamos estar fortalecidos, que tenhamos sabedoria e amor para estar enfrentando cada barreira nesse ano que se inicia que Deus possa abençoar você, abençoar cada um da sua família e que seja um ano repleto de conquistas e realizações que Deus nos dê muita saúde, saúde, saúde e saúde nesse ano com saúde meio caminho andado gente, porque aí depende da gente correr atrás daquilo que a gente quer, não é verdade? espero ter vocês mais esse ano todinho aqui comigo compartilhando receitas, compartilhando histórias, compartilhando resultados que é o que a gente se tornou, uma grande família e que essa família só aumente cada vez mais então aquele beijo dali um feliz e abençoado ano novo para você e para a sua família fiquem com Deus e até o próximo vídeo obrigado 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 obrigado